Você conhece esse carinha aqui? Se você não sabe quem é, ele se chama Joaquim Messi. Ou melhor, Joaquim Messi. Nos últimos dias, nas últimas semanas, eu só recebi mensagem Dedeco, você tem que botar o Joaquim Messi na sua série. Ele precisa jogar o News Old Boys. Você precisa formar a dupla Messi-Messi. Eu fiquei pensando... Hum... Será? Será que dá? Bom, se você não conhece esse moleque, Ele é uma jovem promessa e muitos dizem que ele é o novo Messi na Argentina. Já tem o nome. E dizem que ele tá jogando muito na Libertadores Sub-20 com o News Old Boys. E é claro que nas próximas temporadas, montaremos a dupla Messi-Messi. Tamo de volta, rapaziada. E sim, criei o Joaquim Messi aqui, tá? Ele ainda tá meio bugadinho ali. Eu vou mexer ainda. Dinamarca, eu vou botar a Argentina. Isso aqui tem que fazer com o hackerzinho que eu tenho aqui. Que eu já tô dentro de um save, já tá em andamento e tudo mais. Eu tentei pegar jogador com uma certa característica dele, que já tá feito. Enfim, vai ter face dele também e tudo mais. Vou a gente reitar também, dá, de altura, peso. Isso eu vou fazer mais pra frente. Porque mesmo subindo ele agora, e a gente vai subir ele agora, Ele só chega no dia 1º de janeiro de 2023. Mesmo sendo da minha base, ele só vai chegar quando a janela abrir. Coisas de pés. Enquanto isso, a grana continua entrando. Já estamos ali com 100 milhões de orçamentos de transferência, 9 milhões de orçamentos de salário. Deu uma diminuída ali, o orçamento de salário. Mas é normal, já que a gente tá pagando todos os bônus, Todas as multas com o orçamento de salário, E não com o orçamento de transferência. Lembrando que o projeto Messi tá em vigor. Se você não assistiu o último vídeo, vai lá. Dê uma assistida, porque lá eu explico todo o projeto Messi original. O Messi do Barcelona, do PSG, da Argentina, enfim. A gente deve trazer ele na próxima janela, Ou só na próxima temporada, se tudo der certo. Mas antes de tentar trazer o Messi, a gente tem que continuar jogando, né? De preferência, jogar bem. Coisa que não aconteceu no último episódio, foi desastroso. E a gente corre risco de ser eliminado mais uma vez na fase de grupo da Libertadores. Sinceramente, eu não quero que isso aconteça. Time montado, vamos pro campeonato argentino. Antes de começar, eu quero muitos likes. Meta de 10 mil likes. Deixa o like, compartilha o vídeo. E claro, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Ah, e vai lembrar, antes de começar o jogo, LJ Import está com promoções imperdíveis lá no site deles. Utilizando o cupom DEDECO10, você compra todas as camisas de qualquer time de futebol do mundo, de seleção, camisas históricas. E aí, com o cupom DEDECO10, você tem 10% de desconto em todas as compras do site. Mano, camisas de alta qualidade, eles já estão com o DEDECO há 6 anos. Desde o início do canal, eu sou fechado com eles e o DEDECO recomenda. Rolapelota, ED camisa nova. Vou colocar o arboledo aqui pra mostrar a camisa nova do New Zealand Boys. Essa camisa aqui foi feita pelo Grijalva. Aliás, todas as camisas dessa temporada são do Grijalva. Camisa bem diferente, bem bonita. Padrão New Zealand Boys, né? Clube rubro-negro. E aqui na frente, eu pelo menos nunca vi uma camisa parecida com esse modelo assim. Se você já viu, me fala aqui embaixo nos comentários. Eu particularmente nunca vi. Achei bem diferente, bem divertido. Por isso que eu escolhi essa camisa. Não foi só essa, eu escolhi também do goleiro. Essa é a camisa, se bem que eu acho que essa camisa aqui foi errada. Foi errada, vou ter que reconfigurar. Essa, se eu não me engano, não é a camisa do goleiro. Provavelmente configurei errado, vou ajeitar isso no próximo vídeo. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês o segundo e terceiro uniforme. Antes, temos um trabalho. Que é voltar a ganhar porque tá difícil. O último episódio eu não ganhei, não fiz um gol, mano. Que coisa absurda. Ó o Vera Verão. Ah, ajeitou o Rennero a caixa. Não é nada, mano. Não é nada. O Rennero tá na fase. Ó o Vera Verão, mano. E aí entrega. Boa. Tive sorte. Se a sorte não tá comigo ali, eu tô ferrado. Não dá bola. Aparece aqui na direita. Bora, Rigoni. O Rigoni, meu Deus, é muito preguiçoso, cara. Bora. Bola da Jean. Ah, tem Benítez. Carregou. Vai, Rigoni. Olha a demora do Rennero pra tocar. Ganhou ainda. Brigou. Rigoni pediu. Olha o Michel. Ah, Michel. Bela bola do pulmão de fumante, ó. O Rigoni não consegue correr, mas olha o passo que ele deu. Certinho. O Michel furou. Nossa, cara. O Michel furou, ó. Ele vem chutar, ó. A bola passa, ó. E aí o zagueiro tira. Que merda, hein? Isso, Michel. Não, Michel. O que tá acontecendo com o Michel? Ah, o que tá acontecendo com o Nilce? Ô, Rigoni. Olha lá. Já tá cansado essa praga, ó. E erra, né? Ele acerta o mais difícil. Foi o passo pro Michel. E erro o mais fácil. Cadê o Michel, mano? Vai, vai tomar, ó. Os caras não fizeram nada. Ainda bem que eu tive sorte. A bola não entrou. Olha o passo que o cara também acertou, né, mano? Do meio campo, ó. Mó buracão na defesa. Quase um jogo sem ganhar. Interocupante. Boca disparou. Colocou seis pontos de vantagem pra cima de nós. E o Big Deco tá falando que a gente simplesmente não fez o suficiente. Cara, olha essa sequência que difícil. Banfield, Hassan, Júnior, Colom, River Plate, Rosário Central, Libertadores, Estudiantes, Argentino Júnior, São Lourenço e Flamengo. Tô lascado. Eu não sei onde eu ponho minha cara, meu irmão. Porque o time parou de fazer gol. O Reinheiro, que foi destaque na última temporada, parou de fazer gol. E quando a galera fala, p***a, tu fica forçando. O cara mandou bem na última temporada porque ele parou de jogar. Eu não sei. Eu não sei. A p***a do Reinheiro parou de fazer gol. A culpa nem é minha. De vez em quando é. Mas na maioria das vezes não é. E aí eu tenho que ler o comentário. Porque eu tô forçando o que, gente? Já que eu não tenho opção. Eu não gostei muito do Cordeiro. O Cordeiro não rendeu. E o Prato, pelo amor de Deus. Eu falei que o Joaquim Mestre só subiria em janeiro. Mas não, ele já subiu, mano. Ele já subiu e vai estrear no próximo episódio. Nesse não. Pensava que ele só ia estrear. É, vamos deixar o próximo episódio. Vai se ler. Mas tá aí, ó. Time montado, vamos pra cima. Te adoraremos de coração. E campeão. E a falta. Qualquer coisinha falta. Essa p***a não é campeonato carioca não, meu irmão. Ó o vovô Dato. Quase que toma. Contra-ataque, vai. Vai, micha. Calma no teu pezinho, micha. Bota na frente. Vai, micha. Não vai te pegar. Não vai te pegar. Não vai te pegar. Não vai te pegar, mano. Fara até desistir de correr. Ah! O maluco deu uma de bolt! Olha esse coronel! Eu não consigo ver velocidade desse lateral, meu irmão. Você viu o pique que ele deu? Você viu o pique que ele deu? Lá usa o bolt. Se botar ele pra correr os 100 metros, ele ganha a medalha de ouro. Tá de brincadeira, né? Ó o nadadinho. Atrás. Chega! Boa, Rigoni! É o pulmão de fumante, papá. Ele dá um piquezinho de 50 metros. Mas ele deu o passe ali, ó. Pro nadadinho. Correu. Correu bem, cara. E bateu num cantinho, ó. Golaço. Que esse gol sirva pra acabar com essa historinha que o ataque do Nilson não funciona, né? Funciona e tem que funcionar mais ainda. Vamos? Olha o Rigoni. Ihhh! Ah, na hora que é driblar. O pulmão de fumante parece que acordou, hein? Pelo menos nesse jogo. Será que acabou o derby dele? Que bom, engenheiro. Puxou, continuou. É isso, mas pelo menos tentou. Nos últimos jogos ele nem tentou, tá ligado? Ele se entregou pro adversário. Vamos! Estamos a ganhar. Agora é Libertadores, se eu não me engano. Não, tem um jogo antes da Libertadores, de verdade. E se pá, vou ter que colocar o time em reserva nesse próximo jogo. Mesmo estando a 3 pontos do Boca. E é contra o Racing, né? Jogaço. E olha só quem foi convocado. Carlos Palaccio, cara. O time tá escalado, rapaziada. É literalmente todo o time em reserva com o Nadadinho e a Guerra, porque eles não têm reserva. Rodrigues. O Messi não deve ser pior que o Rodrigues, tá ligado? Não deve. O Messi acho que teria acertado esse passe. Nossa, Nadadinho. Parece que tu é reserva, Nadadinho. Olha o domínio que tu fez ali, cara. Vai, Menendez. Eu que sou jogador, teria acertado, Cordeiro. Caraca. Passa. Um da bola. Nossa, o Nadadinho passando, né? Meu Deus do céu. Tem coisas que nunca mudam. Uma dessas coisas é o Nadadinho. Nossa senhora, nossa senhora. Parecendo um time de pelada, cara. Se jogar aquele torneio, taça das favelas lá da Globo, não ganha. Tem time mais organizado que o nosso. Era pra ter chutado, né? Era pra ter chutado. Ah, não. O Jota que prefere tocar. O Rodrigues batendo dali é da merda, né? É, é da merda. Ah, tiro de meta pra eles. Mano, esse time do Hassen, pelo amor de Deus. Olha o cara, chamado Machuca, tá ligado? Por isso que os caras não conseguem bater o meu time em reserva. O zagueiro dos caras se chama Machuca. Cordeiro, você tem que ficar mais na área, filho. Porque, porra, tu vai pegar a bolinha pra quê? Tu não tem habilidade. A habilidade que você tem é igual de uma porta, meu irmão. Se eu pegar essa porta aqui, botar dentro de campo, faz gol e você não. Tá reclamando ainda, ó. Faz esse golzinho, Cordeiro. Faz esse golzinho pra nós, Cordeiro. Nunca critiquei, Cordeiro. Que isso, Cordeiro? Tu estou em cima do cara? Olha isso, cara. Olha isso. Ele faz o gol aqui, ó. Pimba. Aí cai. Talvez ele ficou puto, porque derrubaram ele. Aí ele levanta, ó. E dá uma porrada no Cigali, ó. Que isso. Não deu nada. Nem amarelo, tá ligado? Que isso, mano. Que loucura. Me fala aí se você já viu isso no pé, meu amigo. Primeira vez que eu vejo. Pés antigo, cara. É 2021 e mesmo assim a gente consegue ver coisas que a gente nunca viu antes, tá ligado? Você vai tomar o gol de empate, né? Boa. Tira, tira. Tira e acabou. Acabou. Ganhou mais uma. Mesmo com o time em reserva, conseguimos vencer o Racing. Tá mal na tabela, né? Por isso que perderam o primeiro time em reserva. Uma vitória, três empates e cinco derrotas. Agora sim, jogo pela Libertadores. Lembrando que o próximo jogo é extremamente importante pra gente, porque se a gente não ganha do Júnior, vão ficar faltando duas rodadas e a gente vai ficar a dois pontos do Júnior Barranquilla, faltando o jogo contra o Libertador, que é o Lanterna, e contra o Flamengo, que já tá classificado. E olha aqui, rapaziada. Eu sei que não tem nada a ver com a Libertadores, mas o jogo botou a imagem do Cordeiro chutando o Cigali, cara. Que loucura, mano. Que loucura. Mas vamos lá. Foco. Foco porque é Libertadores, meu irmão. Eu tô preocupado com a guerra e com o nadadinho. Olha isso, cara. Nadadinho, Cetona pra baixo. Cansadíssimo. É a guerra normal, mas cansadíssima. Aqui na direita eu tô sem ninguém pra botar. Talvez eu vou botar o Galarza. E querendo ou não, quando a gente tá com a bola, ele vira meia de ligação ali na tática ofensiva, tá ligado? O problema é se eu precisar marcar. Será que o Galarza vai conseguir marcar? Não sei. Esse é o clima! Libertadores da América. Eu esqueci de botar o segundo uniforme nesse jogo, rapaziada. Já fiz merda, mas tô concentrado no jogo de seguir em porta. O uniforme mostra o próximo jogo. Vai! Vai na pelota! Pra cima deles! Se a gente ganha, a gente vai pra cima. O passo Jurobarra aqui já na tabela. Veio pro mão de fumante, Rigoni. Dá aquele cortinho, vai pra cima. Cruzou o Reniero. Vamos, Reniero! Mostra aquele Reniero do ano passado, mano! E o pulmão de fumante tá que tá, ó. Pimba! Deixou o cara na merda. E cruzou certinho na cabeçota de Reniero. Vamos! Pra começar com tudo 1x0. Pra falar pra Libertadores, pra América inteira. O News Old Boys está vivo. E com a chegada do Messi, meu amigo. Seja o Messi fake ou o Messi original, a gente vai atropelar. E vocês vão ver. Vamos lá. Arboleda. Martin Benítez dominou. Vamos pra cima tentar meter mais um. Vera Verão. Dominou o Reniero. Esse jogo é pra ele. Reniero bateu! Tira o 1 da torcida! Por que o time não joga todo jogo assim, né? Olha o Reniero. Olha o chute dele com o pé ruim. Quase. Reniero vem chegando. Vai, Reniero. É falta nele, não. Parece que o Reniero voltou. Agora chegou o Galarza. Ah, não! Eu não vi aquele cara lá! Para! Porque o Akin precisava. Vai expulsar ele, cara. Amarelo. Valeu, Juiz. Tamo junto, hein? Sem tomar. E a guerra na trave! Eu já tinha pensado que essa bola tinha entrado, cara. O jogo é perigoso. Tem que fazer logo o segundo. Reniero saindo bastante. Não precisa. Galarza. Benítez fazendo a do Reniero. Galarza levou. Tem liberdade, Galarza. Esperou o Misha ficar sozinho. O Misha dominou. Vai, chuta! Ah, Misha! O Misha começou muito bem. Caiu demais agora. Vai, Rigoni. Martim Benítez. Vem, Misha! Vai pra cima, Misha! Nossa, o Misha caiu demais, cara. O que tá acontecendo com o Misha, meu irmão? Lá em cima. Misha é el! Não tá acertando nada, Misha! Tive que tirar ele. Botar o Benítez. Não, 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 não falta de planejamento do Big Deco. Vai, Cordeiro! Acerta, Martin Benítez! Acerta, seu merda! Seu pézinho! Sobra! Termina não, mano. Quatro jogos e nenhuma vitória nessa Libertadores! Ridículo! O Flamengo empatou com o Libertador e olha como é que tá esse grupo. O Flamengo classificado matematicamente. O Júnior, em segundo, vai pegar os mesmos times que eu. Primeiro o Flamengo, depois o Libertador. Pego primeiro o Libertador e depois o Flamengo. A gente vai ter que vencer o Libertador e torcer pro Flamengo tirar ponto do Júnior. E aí sim, na última rodada, a gente vai precisar ganhar do Flamengo. Eu preciso ganhar os últimos dois jogos pra passar de fase. Senão, ó, papo no Dedé. Bom, já falei da sequência que a gente vai ter. Vai ser uma sequência... É River, Rosário e depois Libertador. Ou seja, eu vou nem poder descansar meu time pra enfrentar o Libertador. Ainda bem que a gente vai ter um descansinho aqui dos dias 8 aos dias 17, que vai dar pra descansar o Aguerre, pelo menos isso. E o jogo do Flamengo também, um atrás do outro. Depois do jogo contra o San Lorenzo, tá ligado? É muito preocupante a nossa situação, mano. Eu queria dar um descanso pro Aguerre, mas não tem como. Não tem reserva, tá ligado? Nem se tivesse uma reserva ali de 50 de overall eu botava, tá ligado? Mas não tem. Fazer o quê? Eu vou chorar? Acho que é a única opção que a gente tem, né? Sentar e chorar. Começamos bem. Bora! Bora virar, bora virar! O Aguerre tá cansadinho, coitado. Ele nem se posiciona pra defender, ó. Vira, vai! Vira! Vira! Coisa 1, vamos! Olha o Rennero, mano. Batendo de qualquer jeito ali, dando certo. Faltinha boa, hein, Rigoni? Vamos lá, seu fumante safado. É, tá batendo bem. Não chega a ser o vovô Max, né? Vem! Aquela jogadinha pelona. Rennero! O Rennero nem foi na bola, mano. Termina. 3-1, rapaziada. É isso. Pra cima. Vamos lá. Ó, terminou até. Eu bati aqui, ele bateu lá e ficou por isso. Tamo ali na cola do boco e uma hora a gente vai acima a liderança. O B vai ser nosso. Fiquem tranquilos. Minha preocupação mesmo é Libertadores. A gente vai fazer esse próximo jogo contra o Libertadores no próximo episódio. Não só esse, mas os jogos também pela Liga Argentina, que são importantes pra gente. Porém o foco mesmo vai ser a Libertadores, hein? A gente já chegou ali no dia 18? Acho que já, né? Já. Vamos ver se o time descansou, cara. Descansou, só que o Aguerre não recuperou 100%. Torboleda também não. O De La Casa também não. Alguns jogadores continuam cansados. Isso me preocupa. O que mais me preocupa aqui é o Aguerre. Se pá, eu vou ter que vir aqui na base e pegar um desses goleiros aqui. Eu não queria pegar esses goleiros que resetam a idade. Mas acho que eu vou precisar fazer isso. Pelo menos um desses aqui pra pelo menos cansar o nosso Aguerre. Pro jogo importante da Libertadores. Mas esse é pá pro próximo episódio. Vejo vocês no próximo episódio com a continuação da Liga Argentina e também da Libertadores. Deixa o like, compartilha o vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!